Que negócio é esse, né? Tu disse que a menina já estava chegando. Deixa eu adivinhar. Tu esperou, 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 aí nada, aí tu resolveu entrar. Mas é que eu estou assim, é assim mesmo. Mas não sei não, bicho. Só sei que eu estou te esperando aqui, já vamos voltar aí. Oi. Oi. Eu queria falar sobre o Paulo. O Paulo? Ele... Bom, vamos entrar, vamos entrar aí. Ele está, acho que ele está no banheiro aqui. Vamos entrar, vamos para cá. Ô, nossa, o que foi que aconteceu ontem? Eu fiquei até preocupado, tipo, era para tu ter vindo ontem, né? E aí não ligou, porque minha avó estava precisando, sabe? Ah, o Paulo ficou esperando, ele ficou, levei um bolo. Ela nem veio tomar banho de piscina, ela nem gosta de mim. Mas foi, tipo, foi alguma urgência, assim, de última hora? Ela estava passando um pouco de mal, sabe? Aí eu fui lá. Ah, entendi. Ô, senta aqui, eu vou chamar ele aqui. Sentei. Ai. Pode ficar aí, eu vou chamar aqui ele, tá? Só um momento, só um minutinho. Ô, Paulo. Pode entrar. É, tem visita para você. E quem é? Não estou a fim de sair. Olha lá pela janela. Ai. É a janela? É, pode olhar que tu vai ver aí quem é. Oh, meu Deus. Não, eu não vou sair não. Às vezes, eu estou doendo. Ô, gente. Ela veio conversar contigo. Ela veio se... Não, mas eu não quero. Ela veio se explicar o porquê que ela não conseguiu vir, Paulo. Se explicar? Mas eu não quero, amor. Não quer? É, tu tem que escutar o que ela quer falar, Paulo. O que ela tem a dizer? Sim, mas... Eu estou chateado demais. Não. Pois é, mas vai escutar o que ela tem a lhe falar primeiro. E aí sim, depois, você tira uma conclusão. Ela vai me tirar do meu quarto para mim e ir lá e ela dizer que não vai morrer. Não. Relaxa. Ó, se fosse um que dizia se tomar banho de piscina, ela nem tinha vindo aqui. Vai lá, escuta o que ela tem a lhe falar. Bora. Entendeu? Uhum. Vai lá, escuta o que ela tem a lhe falar primeiro e depois você tira alguma conclusão. Mania feia. A rapaz de... De... Ô. Senta aí. Escuta ela te a falar, você nem sabe o que é que tem. Pode falar verdade. Eu acho que se ela tivesse te enganar, desce um bolo e não tivesse que ficar... E você não tá aqui, né, Tuda? Sim. Não, mas pode falar, pode falar a verdade. Pois... É, pode falar, né? Eu vou ficar aqui, tá? Pode ficar aqui. Ué? Calma aí. Fica aqui. Sim. Não, não, não. Ué, eu tô aqui pra tudo... Tem que retirar, porque é conversa minha e dela. Ah, tu tá querendo me expulsar. Não. Tu tá querendo me expulsar. Não, não tô querendo dizer pra você ir... Pra ali. Não tô querendo expulsar. Ah, tá bom. Mas eu quero saber qual vai ser o desfecho nessa história, que eu posso ajudar de qualquer forma, entendeu? De alguma forma? Espera aí. Posso não? Tá bom. Eu vou sair, eu vou sair. Põe só um momento. Eu vou só fazer aqui um negócio, aí vocês podem conversar só, tá? Só um minutinho. Só um minutinho, tá? Não, só vou pegar aqui um negócio. Tá bom, eu vou sair. Tá bom. Não, eu vou sair, eu vou sair. Tá bom. É... Tu não viu o outro, sei lá, não? Hein? Tá por aqui, assim? O que eu ia dizer lá? Deixa aqui. Vai, conversa. Só pode conversar. Tá, vou sair, vou sair, vou sair, tá? Vou sair, pode conversar, se resolves, tá? Vou sair, tchau. Não, tá agora que ele se foi, posso falar a verdade, mulher? Assim, é porque eu não vi, porque meu pai me ligou, sabe? Porque minha vó tava passando mal e eu tenho que ficar com ela. Sei. Mas poderia ter me falado também, né? Porque eu tava muito agoniada, tem muita coisa pra fazer. Fiquei esperando só... Calma aí, calma aí, calma aí. Não pula esse vídeo, porque eu tenho duas coisas boas pra contar pra vocês aqui. A primeira é que a Blaze lançou um novo jogo, que esse é sensacional. E vocês têm que ver, eu vou mostrar pra vocês agora. A outra coisa boa é que se você for na descrição desse vídeo, vai ter um link. Se você clicar nesse link, você vai direto pra Blaze. E lá você vai ganhar um bônus de boas-vindas de até mil reais e 40 rodadas grátis. Então entra nesse conto, tá aparecendo aqui na tela, pra você ganhar um bônus de boas-vindas. Mas lembrando, tá, gente? A Blaze é pra maior de 18 anos. Então se você não tem 18 anos ainda, nem vende. Tá, sem rola. Tô aqui já no site da Blaze, que pra quem não sabe, é uma plataforma, como vocês estão vendo, com vários e vários jogos, tá? E o novo sensacional, gente, é esse aqui, ó. Esse aqui da frutazinha. Se liga. Eu vou entrar aqui. E olha como ele é legal, ó. O mínimo que você consegue jogar aqui é um real, tá? Mas eu vou colocar aqui... Como eu tenho 2620, eu vou colocar 500, certo? Vou começar. E olha só, véi. Ó, as frutas sobe. E ó, ó, ó. Se liga. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. E dentro dessas frutas pode ter bomba. Entendeu? Então, presta atenção, ó. Opa. Boa, boa. Vou nessa melancia, hein? Corta. Oxê, cortou. Ô, tu. Olha só. E meu saldo vai subindo. Quando eu vou cortando as frutas, meu saldo vai subindo, ó. Vou nessa aqui, ó. Se liga, se liga. Opa. E ó lá, meu saldo já tá... Ó, ó, ó. Opa. Ah, véi. Veio bomba, mano. Deu pra enderejar, né? Eles vão jogar as frutas pra cima. A gente vai cortando. Vai ganhando dinheiro. Mas tem que ter cuidado. Porque em alguma dessas frutas pode ter uma bomba. E bom, vamos tentar recuperar aqui. Eu vou colocar mil reais, tá? O dobro do valor. Mas lembrando que essa é uma estratégia minha, tá? Não é uma regra. Comecei. Bora lá. Se liga. O meu frutinho. Ó, ó, ó. Opa. Melanciazinha. Bora lá. Eita, não foi. Bora, bora nesse aqui. Opa. E ó lá, meu dinheiro subindo, ó. Corta, 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 corta. Ah, véi. Não consegui. Vai, vai, vai. Opa. Olha só, meu saldo subindo. Vou nessa. Opa. Gente, já tô com saldo de 5.200, véi. Eu vou retirar isso aqui. Vou retirar. E olha só. 5.217, véi. Olha só, meu saldo. Foi pra 6.338. Deu pra entender, né? E vai jogar pra cima. Você corta as frutas. Mas tem que ter cuidado. Porque em uma delas pode ter a bomba. E se tiver a bomba, você perde o que você apostou, tá? E é isso que eu quero falar com vocês. Jogue com responsabilidade, tá? Não coloque aquele dinheiro que você precisa pra pagar suas contas. Ah, pessoal. E lembrando, tá? Assim como tem chance de ganhar, você também tem chance de perder. Ah, Gil, mas eu já paguei minhas contas e sobrou pouco aqui. Então, acho que não dá. Calma. O depósito mínimo na Blaze é de 1 real. É isso mesmo. 1 realzinho você já consegue se divertir aqui. Então, tá esperando o quê, meu amigo? E pra depositar é muito simples, tá? Você vai nesse botãozinho aqui vermelho, ó. Depositar. E aqui já tem Pix, que eu recomendo pra vocês. Pra sacar também da mesma forma, tá? Via Pix. Então, tá esperando o quê, meu amigo? Entra logo nesse link que tá na descrição. Clica aí. Vai lá. Faça seu primeiro depósito. Seu primeiro depósito vai ser duplicado, tá bom? Jogue com responsabilidade. Acesse esse site aí e se divirtam. E até o próximo vídeo. Fui! Sabe o que é ruim, né? Ficar esperando os outros. Mas eu tava muito agoniada, hein? Porque... É, eu entendi, mas... Fiquei chateado, viu? Ah, o que importa é que eu vim ver te ver hoje. É verdade, né? Mas... Fala mais. Fala o quê? É isso. Eu vim dar minha explicação. Tipo, deixa eu ver. É como é que eu posso explicar. Porque eu fiquei no sol. Sabe, eu já falei isso. E eu já falei o motivo da novidade. Fala de novo, porque eu não entendo muito. Eu tava lá na casa da minha tia. Meu pai ligou falando que minha avó tava passando mal. Mas eu já tava se preparando pra vir pra cá. Entendi. Aí ele foi me buscar. Entendi, mas... Chega eu fiquei preto no sol, meu Deus. Eu vou meter. E tu tá aqui por quê? Porque eu vim dessa explicação. Entendi, é porque isso meio... Sabe? O sol tem que dar moestos. Sim. E que dia tu vai vir agora pra tomar uma banho de piscina? Não sei. Qualquer dia. Nós pode marcar. Não pode, não. Pode. Pois pronto. Nós pode marcar. Só cuidado pra não se afogar. Se você se afogar ali... Tu me ajuda. É, qualquer coisa... É. Se eu não se afogar também? É. Então... Me ajuda o outro. Sabe... Sabe... Sabe como é? Nadar? Hã? Não, mãe. Sabe? Rapaz, eu acho que eu não sei. Então, tu me salva qualquer coisinha. Qualquer coisa eu posso pôr, não. É, não. Então é isso. Pois é. E... E é isso, mãe. Vai ficar com raiva não, né, mais não? Rapaz, eu fiquei com raiva e fiquei. Mas... Tá diminuindo a raiva. Que bom. Foi só isso, mãe. Ai, meu Deus. Tira me zoio, ó. Sol quente, sabe? Sei. Vai lá nos meninos. Tão lá fora conversando. Sabe o que tá acontecendo? O Paulo tá botando em banca pra tomar banho com a loirinha lá, com a escrita. Ela querendo que precise justificar tomar banho de piscinha. Não, não sei o que, não sei o que. É sério? É sério, vai lá. E do Dejô? Não, vai lá, Matula. Vai lá, resolveu lá. Deixa isso aí, Paulo. O que? Vai lá, vai lá, Madrinha. Vai lá. E o que é que tu tá aqui? Vai lá, Madrinha. Agora sim que vai pegar por aí. O que, rapaz? Por que tu tá ali? Já foi início. Tem muita das conversas dos outros. Ele ficou com raiva porque eu não vim. Porque eu tava cuidando da minha avó. Sabe como é a vida, né? Já ficou com raiva também? Rapaz, o que é que tu tá falando? O que é que tu tá falando, Paulo? É porque... Não, porque tu é safado. Não, tu é safado. Safado, eu quero não respeitar, rapaz. Não senta aí, não. Senta aqui. Não, não, rapaz. Senta aqui de novo que eu quero te ir. Não, fala o que é. Hã? Fala o que foi. Não, fala lá, rapaz. Não senta não, rapaz. Senta. Não, fala o que perto foi, rapaz. Ó, é porque eu chamei ela, sabe? Pra banhar de piscina. Aí, aconteceu alguma coisa que eu fiquei esperando aqui no sol. Diz que eu tô preto aqui. Que ela não veio. Aí eu fiquei chateado, sabe? Por isso. Mas tem que entender meu lado. Eu fui cuidar da minha avó. É, tem que entender o lado dela, rapaz. O que eu perdi é porque a força vai ganhar com tudo. Não, não é. Agora vem mesmo. Não importa. Não, mas depois da manhã eu venho, eu prometo. É porque ela não me mandou mensagem. É o que? Depois da manhã eu venho. É certo? É. Faça chuva ou faça sol, é o mesmo. Pronto. Você vai combinado, então. Então pronto. É sério mesmo? Ih, o que é? O que é, papai? O que é? Não tô falando nada não, rapaz. O que é? Não tô falando nada não, rapaz. É sério o que, macho? Ah, rapaz. Ih, tu tá fazendo o que aqui? Tu pode me explicar só isso? Só isso. É que é curto? Não, mas é que vai ser um... Como é que? Tudo vai ser. É particular. Então eu falei, rapaz. Eu falei. Não tô nem ouvindo, não. Mas quem é que tá certo? Eu ou ele? É, Paulo. Tá com raiva de quem aí, Paulo? Tá com raiva de quem aí, Paulo? Tá com raiva de quem aí, Paulo? Tá com raiva de quem aí, eu não pude vim? Sim. Ô, tu já ficou com raiva já, né? Não, não. Só explico. Depende da situação. Depende da situação. Porque ela tá ocupada aí, tu também tem dinheiro de ficar com raiva dela, não. É, namorada dela é uma porra assim, rapaz. É, eu não tô falando isso, não. Agora vim mesmo. Tu tá trocando assunto? Não, porque tu tá ficando com raiva dela, porque ela é um pouquinho. Sim, mas tu tá trocando assunto. É, eu vou e ela quiser, rapaz. Você vai falar. Vou não. Tu tem que aceitar a sua hora. Não tem que fazer bosta de nada, não. Não tem uma porra. Não tem uma porra. A gente tá com raiva. A gente tá com raiva. Eu vou me sair daqui, senão... Deixa eu aí, galera. Senão o pêmer vai esquentar. Ô, 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 ô. E aí, o que que tu tá fazendo? Esse é o adulto é nada ali. 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 Vê se tem um motivo. Não, grava isso. Já sei, eu já sei o que tá acontecendo. Mas aí, eu quero saber o que tem o que aí. É, pra mim eu tô na paz. Não sei nem. E aí, Paulo? O que? Você entendeu? Aí, pronto, o problema é resolvido. Já não me deixaram só de novo. Não. Que assim? Foi imprevisto. Olha, imprevistos acontecem. Não deu pra ela vir. Não deu pra ela vir. Ah, porque eu tava agoniada. Muita coisa pra fazer. Então, olha, tem do lado dela. O importante. Olha, presta atenção. O importante é que ela veio aqui. Olha, nem te ligou pra explicar pra você. Ela veio aqui pra te falar pessoalmente. Então, não tem mais motivo. Não é isso? Não vai vir depois da manhã? Bom. Pronto, deu certo. Não, anjo. Tá vendo? Pronto. E aí, o que você tem a dizer com isso? Eu não tô lá do não, rapaz. Eu não tô lá do não. Eu sou o PS1, sou o Beno, vai na cabana. Devagar, tá bem na piscina? Não, não me chamar lá, rapaz. Não vou não. Pode ficar rodar lá, sem a piscina. Por que não fala agora? Não sou o quente mesmo. O convidado, oi? O convidado não? Ai, tu pode entrar dentro. Ih, tu não ouviu não? Tu ouviu as me chamarem? Não vou não. Não, eu vou. Não, eu vou. Só de atrevido mesmo. Oi? Eu vou. Vai, pronto. Vai lá, atrapalha o Paulo mesmo, mano. Você te bunfe e pronto. É não? Ah, atrevido, não pá, vai dar nada. Ei, Paulo. Mas por que ficou... Paulo. Pô, tá... Vem. Ei, Paulo. Vai. Aí tu sai, a menina, vem pra conversar com o tempo. Sim, moça, porque é Kiko. Vai, vem, Kiko. Vem, vem. Kiko estraga tudo. Vem, Kiko. Vem. Kiko chegou ali, ficou olhando pra mim, assim. Eu deixo o cabra desse olhando pra mim. Tu sai, eu não. Olha. Lá vem. Aí depois me derrubou. Não, eu tenho medo dentro. Ele vai lá dar esse aqui todo e ir comendo até... Vem, Kiko, deixa eles aí. Deixa, era só uma aberta. Deixa, deixa. Vou deixar, não. Eles estão conversando pra poder resolver a caixa da piscina. Não, não chama mais, não. Não chama lá. Aí, ficou com raiva no que quer agora. Tá vendo? Opa. Eu, hein. Rapaz, como é que ficou o negócio desse? Não sei o que você ficou, cara. Mas não parece com raiva aqui? Eu sei, eu sei. Você vai estar com raiva aqui? Não, parece não, tá de boa. Não, não é amorzinho. Não, eu tô de boa, rapaz. Tá bozinha, tá de bozinha. Bom, bom, galera. Seguinte. Eu vou deixar eles conversando. Eu já até me tromentei. Não, não, rapaz. O que foi? Deus sabe o que é que eu tô descendo lá. Beija, cara. Ó, ó, galera. Eu deixei, eu deixei um, sei lá, disfarçadamento gravando a voz. Então, deu pra escutar a conversa. Eu não sei o que eles conversaram. Porque não deu pra me escutar, né? Porque eu dei o zoom. Mas quando eu for na edição, que eu vou sincronizar o áudio que tá lá no celular do lado deles com a câmera, eu vou saber o que foi rolando. Ah, viu o que que tá acontecendo, rapaz, roxa? E quando eu sincronizar o áudio, nós vamos saber. E se o Deus tiver... O quê? Tiver lá. O que que parece que tá com ciúme? Eu parece que tá com ciúme. Não, rapaz, tudo boa. Você tá com ciúme porque você não arrumou nem uma menininha poder tomar um banho de piscina. Eu tô com você também. Quem? Você. Tá vendo? Bom, galera, é o seguinte, eu vou deixar ele lá em paz. Vou parar pra que eu garrafa por aqui. Vai lá, rapaz. Eu desfecho dessa história quando ela vira tomar banho de piscina aqui, eu cravo. Que história, rapaz. A história ali é porque tá acontecendo ali. Vai lá, rapaz. Opa, o safado. Vamos juntos, é nóis. Deixa o like, se inscreve no canal, tem o sininho. Fui. Tchau, tchau.